Então, vocês podem verificar, conforme eu passei anteriormente, que todos os lançamentos são identificados pelo campo lote igual a auto. Então, um exemplo, se você vier aqui na aba lote documento, abrir verificação, digitar aqui auto e colocar um período, ele vai emitir para você todos os lançamentos que estão com essa identificação. Todos os lançamentos estão aqui. Janeiro, 3 CLPs. Fevereiro, 2 CLPs. Março, 1 CLP. Todos eles aqui com os valores. Então, esse campo lote igual a auto, além de servir para identificar, é o campo que serve como referência para a gente, caso a gente queira fazer a exclusão desses lançamentos. Então, aqui na aba exclusão, foi colocado também uma opção de exclusão de lançamentos automáticos. Então, se eu colocar 1 de 1 de 2008 a 31 de março de 2008 e colocar lançamentos automáticos, excluir, sim. O que vai acontecer? Todos os meus lançamentos foram excluídos. Por quê? Todos eles pertenciam ao lançamento automático. Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês agora é a facilidade de você reproduzir esses lançamentos automáticos. Então, como aqui na aba automática eu posso gerar, não só de um mês, mas eu posso gerar do período completo. Então, no exemplo, de janeiro de 2008 a março de 2008. Vamos ver o que o sistema vai trazer para mim. Veja só o que ele fez. Você tem 3 CLPs de janeiro, 2 CLPs de fevereiro e 1 CLP de março. A CLP 2003, ele está trazendo o dia primeiro, porque lá na CLP o dia está em branco. Então, ele está trazendo o dia no qual eu estou gerando o lançamento. E aqui essa 2023, ele trouxe o dia 29, mas lá está dia 31. Como você pode verificar aqui no mês de março, a 2023 também trouxe aqui, é dia 31. Mas em março tem 31, fevereiro não. Então, você também pode fazer o lançamento automático de um período inteiro, se quiser. E aí vai muito da forma de trabalhar do contador. Se eu clicar aqui em gravar lançamentos, esses lançamentos que estão agora em forma temporária, passarão a fazer parte da minha base oficial. Clicando em simples, estão todos eles aqui. De março, de fevereiro, de janeiro. Todos eles estão aqui completando os meus lançamentos automáticos. E aí vai muito bem.